Música Bendito seja o Cordeiro Que por cruz por nós padecer Bendito seja o Seu sangue Que por nós ali Ele enverteu Eis nesse sangue lavado Com roupas que tão alvas são Os pecadores temidos Que perante o Seu Deus já estão Cante Alvo mais Alvo mais Sim, nesse sangue lavado Mas a boca deve ser Quão espinhosa Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Oh, quão profundas as chagas Que nos provam o quanto Ele amou Eis nessas chagas Pureza Para o maior pecador Pois que mais alto e aleve O Teu sangue nos torna Senhor Alvo mais Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alvo que a neve serei Se nós a Ti Se nós a Ti confessarmos E seguirmos na Sua luz Tu não somente perdoas Tuas purificas também Oh, Jesus Sim, é de todo pecado Que maravilha de amor Pois que mais alto e aleve O Teu sangue nos torna Senhor Cante conosco Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alvo que a neve serei Aleluia! Tchau